Engalca de Assis Martins Queria ter a liberdade de um passarinho Pegar carona no vento e voar por aí Fazendo rastros no céu, levando o meu cantar Fazendo os teus braços unir um pra descansar E a cada novo amanhecer, um jeito novo de amar Sugar o perfume das rosas para te dar Queria provar dos teus beijos de noite e de dia Ouvindo as batidas constantes do teu coração Olhar dentro dos teus olhos Falar a mais pura verdade Que eu, sem você, sou apenas metade Queria provar dos teus beijos de noite e de dia Ouvindo as batidas constantes do teu coração Olhar dentro dos teus olhos Falar a mais pura verdade Que eu, sem você, sou apenas metade Queria ter a liberdade de um passarinho Pegar carona no vento e voar por aí Fazendo rastros no céu, levando o meu cantar Fazendo os teus braços unir um pra descansar E a cada novo amanhecer, um jeito novo de amar Sugar o perfume das rosas para te dar Queria provar dos teus beijos de noite e de dia Ouvindo as batidas constantes do teu coração Ouvindo as batidas constantes do teu coração Olhar dentro dos teus olhos Falar a mais pura verdade Que eu, sem você, sou apenas metade Que eu, sem você, sou apenas metade Ouvindo as batidas constantes do teu coração Ouvindo as batidas constantes do teu coração Obrigado.